No nome de Jesus, expulsamos todos os demônios nessa noite, do maior ao menor, no nome de Jesus, que queiram entrar no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas vidas, e principalmente nesta obra, que é santa e verdadeira, que é incorruptível, nos mantém assim Senhor, até a consumação dos séculos. Na cidade do nosso Deus e Santo Monte, vai ligar-te em toda a terra. Na cidade do nosso Deus e Santo Monte, vai ligar-te em toda a terra. Na cidade do nosso Deus e Santo Monte, vai ligar-te em toda a terra. Na cidade do nosso Deus e Santo Monte, vai ligar-te em toda a terra. Na cidade do nosso Deus e Santo Monte, vai ligar-te em toda a terra. Na cidade do nosso Deus e Santo Monte, vai ligar-te em toda a terra. Declaramos grande! 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 É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. O Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Na cidade do nosso Deus e Santo Monte, vai ligar-te em toda a terra. Mais uma vez pra finalizar com o chave de uma igreja Começando lá e com Deus e Deus Cone toda a terra e céus Meu carinho ao meu lado Desfile a minha direita Mas eu não serei aditindo Me diz ao Senhor Me carinho ao meu lado Cadê esse corpo? Desfile a minha direita Mas eu não serei aditindo Me diz ao Senhor O que estás comigo? O que estás comigo? Eu não perderei O que estás comigo? Me permite espaçar Eu vou Tua profeta que chama Quarteirão Me permite espaçar Pelas mudanças Elas não me envolverão O que estás comigo? Eu não perderei O que está comigo? O que está com Deus? Eu não perderei Eu não sei o que Desfazer o que estás comigo. O que estás comigo. O que estás comigo. Eu não temerei. Eu não vou te ver. Eu não me assisti, Jesus. Eu não me assisti, Jesus. Começa a tomar posse, levanta as tuas mãos, porque ao mover nessa noite em direção a esta igreja, é o Senhor que abate a soberba. É o Senhor que faz com que o mendigo se aceite entre princípio e Deus. Do autor ele ergue o pobre. A ele é nossa adoração nesta noite. Ele prepara um banquete na presença de cada inimigo. Todos aqueles que nos amaldiçoaram. O nome de Jesus Cristo. A ele foi dado o nome que é sobretudo o nome. Ele recebeu do Pai a mais alta posição. Nós não somos uma igreja bástica. Nós somos uma igreja que se levanta. Que recebe sabedoria, poder e autoridade da parte do Senhor. Começa a receber. Amém. 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 O microfone da tua idade, que chegue com um vento impetuoso, que vem de ti, ouça o Senhor, faz ela, Senhor, executar o plano, tirar tudo que inflama da alma, das emoções, do coração, como ela vai chegando, ela vai chegando, sai, faça somente o que eu te ordenar. Amém. João 2, verso 5, faça tudo o que ele te manda. Amém, Jesus. Porque eu estou contigo, como disse o vovô, ele está conosco, e por isso não temeremos. Começa a caminhar no fogo, e dane-se o que vão dizer, nós estamos no fim, irmão, e agora se nós nos calarmos, socorro virá de outra parte. O mar do que eu disse é certo, tira tudo o que bloqueia, a noite te permite, te permite, na hora vai parecer difícil, mas quando tu venceres os obstáculos, tu verás que valeu a pena. Eu lembro quando eu me converti, eu falei, não quero cantar, canto mal, no mundo eu cantava muito ruim, não tinha voz nenhuma, fumei cigarro 10 anos, minha potência vocal era péssima. Então, falei, vou ficar no Ministério Infantil, deu uma de Jonas e falou, vou ficar com as crianças, salinha fechada, mas o Senhor falou comigo, lá, através da irmã Cátia lá, que a gente conhece a irmã Cátia, uma irmãzinha aí, de uma igrejinha bem pequenininha, ali pro telégrafo. Se tudo está devia assim, a multidão já te cansou Meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O que o Deus entra na guerra Ele já trouxe Levante os teus olhos E veja o sofrerá Que tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E tem promessa de Deus Vence o mal O rei Meu Deus nunca falha Nunca falhou Olha pra Jesus Se a luta é muito grande Ela te fez perder Pela fé Meu Deus entra na guerra Ele já trouxe Levanta os olhos E veja pela fé Levante os teus olhos Vence a promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Posso vencer pela fé Posso vencer pela fé De promessa de Deus Vence o mal 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 Aplausos Aplausos